A nossa vida é sempre tão atarefada que às vezes não reparamos nas coisas ao nosso redor, principalmente nas mil e uma funções que elas podem ter e como podem nos ajudar a melhorar a nossa vida e otimizar o nosso tempo. E bom, no vídeo de hoje você com certeza vai ver algumas coisas que nunca imaginou existir na sua vida. Tá duvidando? Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para fazer parte da família e claro, se prepare, porque hoje nós veremos os 7 truques geniais que você nunca viu antes. Eu sou o Thiago Itadeu e sejam bem-vindos a Um Mundo Inverso. Corrente para celular Você é desastrado, porque esse truque serve especialmente para os desastrados de plantão. A Pigmeu não tá aqui, senão eu ia apontar o dedo, mas não é legal apontar o dedo, então vamos continuar o roteiro. Quem nunca derrubou um celular no chão e trincou a tela não sabe do que eu tô falando, família. De novo isso vai pra Pigmeu, mas ok, não é o caso hoje. Mas bom, se você é esse tipo de pessoa, seus problemas acabaram literalmente. Você só precisa de uma corrente e de duas argolinhas, daquelas que sempre vêm no chaveiro, sabe? Você vai colocar uma das argolas em cada ponta da corrente, uma você vai amarrar na sua calça, na sua bermuda, onde passa o cinto, qualquer lugar que seja fixo, tá? E a outra argola você vai colocar no seu celular. E claro, com isso, se você der mole e derrubar o seu celular, calma, ele vai ficar de boa, tranquilão, na nave suave, e você não vai ter que pagar um conserto pra ele, tá? É, eu sei, esse truque parece meio óbvio, mas é melhor do que nada. Já parou pra pensar na quantidade de dinheiro que a gente gasta no mercado com vários tipos de produtos de limpeza? É, família, se você ainda não fez isso na vida, você não queira fazer, tá? Mas pensa comigo, não seria ótimo se a gente tivesse uma coisa só que servisse pra várias funções? É, família, meio que já existe, você pode chamar isso de slime. Olha a minha slime. Sim, uma slime caseira que leva água, água borricada, bicarbonato de sódio e cola, e pode te ajudar nas mais diferentes tarefas. Olha essa imagem, por exemplo, você nunca imaginou limpar o teu carro, o pó que fica, os resíduos, uma slime, né? E se você não sabe, você pode usar ela pra limpar o teclado do seu computador, a sua câmera, o seu celular, os dentes. Brincadeira, os dentes não, mas seria incrível, né? Até porque, água borricada, quem sabe, se não fosse cola, aí daria certo. Mas, com certeza, a islam está na nossa lista como um item revolucionário da engenhosidade tecnológica. Uh, vamos pro próximo. Sujeira da furadeira Uma das piores partes de fazer uma obra ou algum conserto em casa é a bagunça e sujeira que fica depois, né? Pensando nisso, foi que inventaram o truque da dupla face. É aquela fita que é dupla face, por isso que o nome dela é... Tá bom, vamos continuar aqui, Thiago. Mas bem, basicamente, você pega a fita dupla face e cola ela embaixo do local que você vai furar. E voalá, família! Todo resíduo, todo pozinho, toda a sujeira, literalmente, que a furadeira vai... Na parede, vai cair e grudar na dupla face. E aí você vai ter nada pra limpar no chão. Olha que sensacional. A próxima vez que eu for colocar um quadro... Um quadro... Hã? O quê? Quadro. Quando a Pigme, eu falo assim... Bossa e quadro aqui! Aí eu vou falar... Calma, essas pessoas acabaram. Dupla face! Entendeu? Ela vai entrar em ação daí. Chinelo de tecido e esfregão. Caso você não tenha feito o truque da fita com a furadeira, essa ideia aqui vai ajudar a resolver o problema da sujeira, hein? Se você furou e não usou, não faz, né? Essa ideia não é só pra que você consiga limpar a sua casa, mas também pra que você otimize o seu tempo e consiga fazer duas coisas simultaneamente. Olha que incrível! Sabe aquele tecido de esfregão que a gente usa pra limpar o chão da casa? Você vai cortar ele e colar na sola do seu chinelo. Enquanto andar pela casa, fazendo outros afaseiras, né? Tipo, vai no micro-ondas, colocar uma pipoca pra estourar. Você vai com esse chinelo, com esfregão. Então, o que você vai fazer? Vai limpar a casa sem nem perceber que tá fazendo isso. Como eu nunca pensei nisso antes, cara? Né? Porque sempre limpar uma casa é algo ruim. Nossa, cara. Ai, meu Deus do céu. Terminando esse vídeo aqui, acabou meu chinelo normal. Vai ser só chinelo com esfregão agora. Capa de edredom e ventilador. Família, nós estamos no mês de setembro. E aí no Brasil já é a primavera. E mesmo ainda faltando uns dois meses pro verão chegar, já tá um calorzinho batendo, né? Cocoroco já arde. Infelizmente, nem todo mundo tem ar-condicionado em casa. E só o ventilador, às vezes, não adianta, né? Mas esse truque aqui vai te ajudar a potencializar o poder do ventilador. E não deixar mais você no sufoco, literalmente. É só usar uma capa de edredom, deitar dentro dela com o zíper aberto e ligar o ventilador bem perto da abertura dela. E bom, boa lá. Você transforma a sua capa em, literalmente, um quarto. E o seu ventilador vai gelar mais que um ar-condicionado, viu? Até porque ele vai tá só ali naqueles centímetros que você está envolvido com a capa de... É um balão humano, entendeu? Quase isso. É tipo eu na vida? Não sei. Vamos pro próximo, família. Chinelo de cola quente Sabe quando você tá andando no meio da rua, naquele sol quente, cansado? E aí, aquela parte mais fina do seu chinelo, daquela última gastada? Sabe aquela parte que ficou com o calcanhar? Já tava fina. Você já sentia todas as pedras. Aí, deu aquela deslizada, acabou de vez. E bom, se você estiver naquele momento do mês que não pode gastar, não se preocupe. Aqui a gente dá a solução, afinal, o vídeo de hoje é truques, né? Então, vamos lá. É só você pegar uma pistola de cola quente e a cola, é claro, é porque senão... Ei, Thiago! Né? E claro, fazer um chinelo com a cola quente. Você usa o chinelo que arrebentou como molde e passa a cola quente por cima. As coisas estão tão difíceis, tá tudo tão caro, que uma pistola de cola quente e tubos de cola quente, quase todo mundo tem em casa. Coloca a sua cabeça pra funcionar um pouquinho. Você acha que você não tem um tubo de cola quente perdido? Quem sabe, se você não fizer um chinelo só de cola quente, você no mínimo resolve o buraco do seu calcanhar. Ou então troca de calcanhar, porque você tem um problema com qualquer brincadeira. Eu tenho, meu calcanhar afunda que é uma beleza. Mas vamos pro próximo aqui. Privada improvisada. Quem nunca aí foi fazer um passeio no meio do mato, a fim de relaxar, se tranquilo, se conectar com a natureza, sabe? E aí a sua natureza interior apita. Hum, é, esse momento é louco, né? Você tá ali falando, ô, os pássaros que bonita, faz... Sabe? Isso não é lobo. Não, se fosse, seria legal. Mas não é. É o seu, né, barriga, entendeu? Bom, esse truque aqui é pra quem sempre se atrapalha na hora de ir no banheiro e fica desconfortável de fazer suas necessidades no meio do mato, no meio do nada, né? Afinal, quando a natureza chama, aí tem que passar fax, né? Você pode levar uma cadeira de praia que tá meio que rasgada e fazer um buraco no assento dela. Você sabe pra que que serve esse buraco, não é mesmo? Conexão, entendeu? Só isso que eu digo. Nesse buraco você vai colocar um saco plástico, que é onde você vai depositar, né, os fax. Basicamente isso. E por cima do saco você encaixa um assento de vaso normal que você tem em casa, porque assim você não vai ficar tímido. Você vai saber que você vai estar fazendo num lugar que não era pra fazer. Não era. Ouvindo o som dos... É, mas, ô, tranquilidade. Natureza se conecta com natureza e tudo flui, entendeu? Mas então é isso, família. Esses foram os sete truques geniais que você nunca viu antes. Comenta aqui embaixo algum truque que você usa no seu dia a dia que eu não coloquei nesse vídeo. Quem sabe eu não faça uma continuação dele, não é mesmo? A gente se vê amanhã no mesmo horário. Não esquece de deixar o like aqui também, tá bom? Um abraço e até a próxima. Música